Olá, preciosas e preciosas da Jana! Já chegamos aqui na Paiol Teixantes A novidade pra vocês no canal Janaína Lemos A loja já há mais de seis anos aqui no Braz Aqui na Galeria Tiz, tá? Loja 28 e 29 Olha a novidade da Teixantes Teixantes flocada Tamanhos diversos pra vocês Olha só, esse modelo arraso Flocada quer dizer assim, aveludada, tá meus amores? Pra quem não conhece essa estampa assim flocada É esse diferencial das peças dele, tá? Aqui há mais de seis anos fabricando o melhor pra vocês Já tem 140 estampas logadas aqui na loja E vamos ter plus size também, olha a novidade Só 16 reais, ó No size diferenciada, aqui na Paiol também tem Olha que sucesso Vamos mostrar todos os modelos pra vocês Pode seguir também o nosso Instagram pra você ficar antenado No Instagram vai ter os modelos, tudo na nossa modelete Olha que arraso, lindo, né? Esse modelo aqui que é o tamanho G Que dá até um 46, tá? Só 13 reais Esse tamanho M, olha só Vestindo vocês preciosas Tá 11 reais A gente vai identificar pra vocês Porque houve um aumento de tecido Houve um pequeno aumento na matéria-prima E a gente segurou o preço pra vocês Aí fizemos três tamanhos diversos aqui pra vocês Agora com plus size também Olha o plus size que lindo Várias cores, tá? Vai ter azul, preto, verde Branquinha também Paiol texantes Aqui na Galeria Tis Entrada, você pode entrar pela nossa Rua Tis, tá? A Rua Tis, a entrada é número 94, tá? Não é? Entrada 94 E olha só, loja 28, 29 Aceita cartão também ou só dinheiro? Cartão de débito Aceita cartão de débito Cartão de débito, sem problema Aqui na loja, tá? Ele vai fazer envio, correio, transportadora, no ônibus também A partir de quantas peças a gente vai enviar? Pra enviar 30 peças 30 peças variadas, né? Variadas, qualquer tamanho pode pegar variadas Olha que loucura Sucesso pra vocês Transferência, fixe tudo Ah, já sei que é, transferência bancária Ah, transferência bancária Pode passar, sem problema nenhum Aqui é o peço É Pode vir aqui, bastante variedade Pode vir peça grande, ó Pra R$16,00 Bastante variedade, ó Muita, muita estampa Tudo feito com qualidade Essas estampas aqui lindas Você vai no Instagram E todo dia chega muita novidade Muita coisa Muita estampa variedade, ó Muita coisa Olha que gracinha, ó Linda Bastante variedade, ó Uma mais bonita que a outra Sucesso A gente especializado em t-shirt Só faz t-shirt Várias cores Três tamanhos Pronto entrega Pronto entrega, muito estoque Pra você chegar aqui e ser bem atendido Bastante variedade Vem aqui, liga pra gente Conhece Bastante tempo Loja de confiança Pode vir que você vai ser bem atendido aqui Eu garanto que você vai vender muito Pode vir aqui Eu quero mostrar Tem muita estampa Olha só o paredão todo ali pra vocês Muita variedade Muita estampa São cores também diversas Não vai ter só preto, azul, branca Olha esse aqui também No tie-dye Que linda Olha que luxo, meus amores Olha só o acabamento dessa peça Perfeita É sucesso Você tem que vir conhecer a loja aqui na Paiol Quem não puder vir Se apaixonou pelas t-shirts Pode ligar no WhatsApp, tá? Ele tem um atendimento online aqui também Maravilhoso pra você Atendimento online a todo momento Enviamos 30 peças variadas Menei, especializado em pet Muito cachorrinho e gatinho Pet lindo Olha só Vamos ver ali, ó Mostra lá Olha só a diferencial Olha que luxo Olha só Linda, linda, linda Muita variedade Instagram tem as modelos com as fotos Bastante variedade, ó Sucesso Dá pra ver aqui também Fabicação própria, Janaína De ponta a ponta Olha, também frases evangélicas Como ele falou Ó, frases evangélicas também Então você que é peça diferenciada Aqui é o lugar, tá? Olha que sucesso Pra mamãe Olha, black também Mamãe negra Aqui vai ter Olha, dos pets Como ele falou Coruxa Gatinho Variedade é o que não falta aqui Olha só Variedade é o que não falta aqui Pra vocês, tá? É pra todos os gostos É pra você revender Só 13 reais O tamanho G O M 11 reais E o tamanho plus size 16 reais São três valores só, tá? 11, 13, 16 Aqui é esse preço que você vai achar as peças O 11 O 11 tamanho M O G Tamanho 13 reais O G E o GG Plus size Veste o nosso plus size Veste a Jana E vai até o número 52, tá? 16 reais Olha a variedade dos 16 reais Gente, estampa de Kombi Estampa de urso Estampa de gatinho Estampa de meninas É pra você vir Comparar Tudo com veludinho Comparar só luxo, hein? Lindas Só peça bacana A gente ama essas peças assim de texante E você vai revender muito Olha só Com Deus tudo é possível Linda Esse aqui já é flocada, tá? Olha só Então chama no zap Qual o horário de atendimento? Aqui no shopping? Aqui no shopping das 5 às 2 O horário de 5 da manhã Até as 14 horas E no online também Segunda a sábado Online também A partir das 8 Até as 4 horas Tá atendendo Se não atender Insiste Porque é muita gente ligando Pode insistir Que vai conseguir atendimento É, vou falar, Beto Porque assim Você chegou lá Então não saia Porque se você sair Desistir Aí já vai entrar outro No teu lugar Porque não tem como ele segurar É isso mesmo É automático, tá, gente? Então não é porque ele queira não É automático lá do WhatsApp Então Quem tiver lá na Chegou a mensagem Fez os seus pedidos Já tira a print Já vem com ele Montado Para facilitar o trabalho Aqui, tá? Porque é uma loucura Todo mundo quer Porque é barato É qualidade Você vai vender muito Viscolarca de primeira Viu, Jana? Olha, essa abençoada Tá linda Peça muito boa Com resistência Com qualidade Eu quero que vocês venham aqui Para ser bem atendido E vender muito Se você quer um produto comercial Quer ganhar dinheiro Vem vender t-shirt aqui com a gente Tá certo? Vai, olha t-shirt Isso, vamos fazer uma parceria Isso, vamos fazer uma parceria aqui Nós estamos à disposição É a sua fábrica de t-shirt Então bora Bora comprar Porque aqui tem Olha só Tem estoque para você Vem para a loja Obrigada, Beto Obrigada, Beto